Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque esta semana. Em quatro anos, laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro. Até 22 bilhões de reais podem ser recuperados. Setor de serviços cresceu quase 4% em novembro de 2014, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O número de refugiados no Brasil em 2014 bateu recorde. Sírios e angolanos são os que mais entraram no país. O Notícias da Semana começa agora. Nos últimos 10 anos, o número de casos de ranceníase no Brasil caiu pela metade. E a meta do Ministério da Saúde é eliminar a doença causada por uma bactéria. Para isso, foi lançada uma campanha. Uma doença causada por bactéria, transmitida pelas vias respiratórias e que afeta os nervos e a pele. Esta dermatologista explica os sintomas da ranceníase, que podem até ser confundidos com o de outras doenças. Por isso, é preciso ficar atento. Pode ter dormência que não passa, ausência de suor naquele lugar, perda de pelo. Sem ter nem mancha. Pode ser só isso. E pode também ter mancha vermelha, castanhada ou branca, com uma alteração de sensibilidade. A boa notícia é que a ranceníase tem tratamento e de graça. A taxa de cura da doença passou de 69% para 84% na última década. E uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Ranceníase tem cura. Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Nos últimos 10 anos, também caiu pela metade o aparecimento de novos casos de ranceníase no país. Em 2003, foram detectados 51.900 casos. E dados preliminares de 2014 mostram que esse número caiu para 24.600. Atualmente, a média do país é de 1,56 casos para cada 10 mil habitantes, enquanto em 2003 eram 4,52 para cada 10 mil. A meta, junto à Organização Mundial de Saúde, é chegar a menos de um caso para cada 10 mil pessoas. Como a ranceníase também afeta crianças, o Ministério investigou a saúde de mais de 5,5 milhões de alunos de 5 a 14 anos de idade de escolas públicas de quase 2 mil municípios no ano passado. A ideia é quebrar a cadeia de transmissão da ranceníase. Para chegar à erradicação da ranceníase no Brasil, o Ministério da Saúde vai continuar este ano com a busca ativa de novos casos da doença em escolas de todo o país. Além disso, vai manter a estratégia de ampliar as equipes de atenção básica de saúde nos estados mais afetados pela doença. A partir do momento que nós temos uma expansão da atenção básica, uma qualificação com a presença de médicos, particularmente nas regiões de mais difícil acesso, que é a população que ficou mais sujeita, combinando situação econômica desfavorável e dificuldade de acesso, é que nós vamos poder avançar mais rapidamente para a eliminação da ranceníase. Segundo o Ministério da Saúde, os estados com maior incidência da ranceníase são Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Pernambuco. E por falar em saúde, foram liberados mais de 11 milhões de reais para a implantação e manutenção de serviços públicos de vigilância, como educação no trânsito e combate à gripe. Esses recursos vão ser destinados às secretarias de saúde estaduais e municipais e vão contemplar os 26 estados, além do Distrito Federal. Os debates sobre a regulamentação da lei do marco civil já vão começar. O marco cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. O marco civil da internet está em vigor no país desde junho do ano passado. A lei estabelece direitos e deveres para os internautas e para as empresas que ofertam o serviço. A privacidade na comunicação por e-mail e a proteção de dados dos usuários são princípios fundamentais do marco civil da internet. Agora, essas regras vão ser regulamentadas, ou seja, vai ser definido como elas vão funcionar na prática. Um exemplo é o sigilo na comunicação por e-mail entre quem manda e recebe a mensagem. Como as empresas vão garantir isso? Outro é a proteção dos dados pessoais dos internautas por seis meses e, depois, a destruição desses dados. Vai ser desenvolvida alguma tecnologia para o armazenamento? Existem também as possíveis exceções à neutralidade da rede, mecanismo que proíbe que um conteúdo, seja de texto, vídeo ou música, passe na frente de outro por conta do preço pago pelo internauta. Para o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne mais de 300 entidades no país, um conteúdo só pode ter prioridade em relação a outro na internet se for de interesse da sociedade. Uma exceção possível seria você pensar uma situação de emergência nacional, de calamidade pública, que um determinado conteúdo precisasse necessariamente chegar mais rápido ao conjunto da população, informações precisassem chegar mais rápido à população. Em casos extremos como esse, você poderia pensar numa quebra da neutralidade para garantir que essa informação circulasse mais rápido na internet do que outros conteúdos. Mas isso é exceção à exceção, não pode ser a regra do funcionamento da rede. Para regulamentar o marco civil da internet, a população vai ser ouvida por meio de uma consulta pública que começa no dia 28 deste mês. As pessoas poderão opinar sobre o tema no site do Ministério da Justiça. A discussão também vai ser feita pelas redes sociais. Nós faremos um debate público que vai envolver toda a sociedade, todos aqueles que tenham acesso à internet, estão convidados a participar desse grande debate, dessa grande consulta, que vai consolidar todo um trabalho que marcou toda a discussão do marco civil da internet. O Ministério da Justiça também quer ouvir as pessoas sobre a proteção de todos os tipos de dados pessoais, o que envolve, por exemplo, dados bancários. No Brasil, não existe uma lei específica sobre o assunto. Com as sugestões, vai ser elaborado um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional. A presidenta Dilma Rousseff vetou a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda. Com isso, está mantida, até o momento, a tabela de correção do imposto de renda de 2014. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda à pessoa física em 4,5%. A informação é do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas. O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado de correção de 6,5% na tabela. Isso porque, de acordo com o texto publicado, a proposta levaria à renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. Segundo o ministro Pepe Vargas, o espaço fiscal que há para a correção da tabela é de 4,5%, que corresponde ao centro da meta de inflação. Atualmente está isento de pagar imposto de renda quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. Para quem ganha entre R$ 1.787,78 e R$ 2.679,29 por mês, a alíquota é de 7,5%. Entre R$ 2.679,30 e R$ 3.572,43 mensais, a taxa é de 15%. Entre R$ 3.572,44 e R$ 4.463,81 por mês, a alíquota é de 22,5%. Já a partir de R$ 4.463,81 mensais, a taxa é de 27,5%. A presidenta Dilma Rousseff também vetou a proposta que permitiria clubes de futebol refinanciarem dívidas com a União sem cumprir medidas de responsabilidade financeira e de gestão. A ideia, segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, é criar uma comissão interministerial para discutir uma saída para as dificuldades enfrentadas pelos clubes. E a receita do setor de serviços cresceu 3,7% em novembro de 2014, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de serviços registrou crescimento nominal de 3,7% em novembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2013. De acordo com o IBGE, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 23 registraram índice positivo de crescimento e apenas 4 apresentaram taxa negativa. A pesquisa completa está no site do IBGE. Desde 2011, laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de ilegalidade e corrupção. A investigação também ajuda a capturar criminosos e a recuperar o dinheiro. Computadores como armas de combate ao crime organizado. Essa é a missão da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, crime que tenta dar aparência de legalidade aos valores obtidos de forma criminosa. Quando você está combatendo a lavagem, você não está combatendo só a lavagem. Você está combatendo a lavagem e o crime antecedente. E os principais crimes antecedentes que a gente tem visto no Brasil são corrupção e tráfico de drogas. Em laboratórios como esse, é possível rastrear o caminho do dinheiro ilegal e identificar a relação entre os suspeitos. Hoje, 34 laboratórios estão em operação no país. Em 2015, outras nove unidades vão ser inauguradas em estados como Ceará, Alagoas e Roraima. De 2011 a julho de 2014, a Secretaria Nacional de Justiça investiu 32 milhões e 600 mil reais no apoio às investigações e na compra de computadores e programas. Nos últimos quatro anos, os analistas dos laboratórios trabalharam em cerca de 2.200 investigações e identificaram mais de 22 bilhões de reais com indícios de corrupção. As principais vantagens do sistema são a agilidade na resolução dos casos e a recuperação dos valores envolvidos. Antes da existência do laboratório, quando a gente quebrava o sigilo bancário, às vezes o inquérito ficava, entre aspas, parado, aguardando análise de dados, dois, três anos nos casos mais complexos. Hoje, essa análise pode ser feita em, no máximo, uma semana. E desde dezembro, as armas de fogo estão proibidas em ações policiais contra pessoas que não representam ameaça de morte ou de ferir alguém. Para se adequar às novas regras, os órgãos de segurança pública estão capacitando os policiais para o uso de armas não letais. A lei regulamenta uma determinação da Organização das Nações Unidas. Nas operações policiais, os agentes de segurança devem usar, de preferência, equipamentos com baixo risco de causar morte ou ferimentos permanentes. São os chamados equipamentos de baixa letalidade. Esses aqui são os conjuntos de espelho de pimenta, sendo eles em espuma, como também em jato, borrifando jato. Essa aqui é arma de incapacitação de condutividade elétrica. Além disso aqui, nós temos algumas munições de impacto controlado, que são as famosas balas de borracha. É mais um recurso para a utilização, porque temos que lembrar que o policial, antes de tudo, também é um cidadão. Então, para o tal, ele vai utilizar como último recurso a letalidade. O objetivo do policial nunca vai ser a letalidade. O uso de equipamento com alta probabilidade de causar morte ou lesões permanentes, como armas de fogo, fica proibido contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas, e contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, menos quando represente risco de morte ou lesão para os agentes de segurança pública ou outras pessoas. O sentido da lei é a proteção da sociedade. Na realidade, o espírito dessa lei é a proteção da sociedade, a proteção da integridade física do policial e daquele que está cometendo o crime também. Nós queremos que esta pessoa seja conduzida, sim, para que ela pague aquilo que lhe for devido perante a justiça. Mas não queremos o abuso em espécie alguma e nem tampouco corremos o risco de um inocente responder por alguém que está cometendo um crime. A lei prevê que é dever da União, dos estados e dos municípios fornecer aos agentes de segurança pública o equipamento com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes. E os cursos de formação e capacitação das forças de segurança devem treinar esses agentes para o uso do equipamento. O treinamento é tão importante quanto tem o equipamento. Porque se você tiver o equipamento sem o treinamento, não vai valer nada. Porque o cidadão pode utilizá-lo de maneira incorreta e pode levar à letalidade. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira, em La Paz, da cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Este é o terceiro mandato do presidente boliviano. Ao desembarcar na Bolívia, Dilma Rousseff foi presenteada com uma manta típica boliviana e seguiu direto para a Assembleia Legislativa, onde assistiu à cerimônia de posse de Evo Morales. Reeleito para um terceiro mandato, com 61% dos votos, Morales ocupa o cargo de presidente da Bolívia desde 2006. A cerimônia de posse contou com a presença de chefes de Estado da América Latina e representantes de mais de 40 países. Evo Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia, povo que representa mais de 60% da população do país. Aqui na Praça Murilo, muita gente veio ver de mais perto a cerimônia de posse. Esta é a primeira viagem internacional de Dilma Rousseff em 2015 e a primeira visita dela à Bolívia como presidenta. Na visita à La Paz, Dilma Rousseff retribui a presença de Evo Morales, que esteve na posse dela em 1º de janeiro, em Brasília. No Palácio de Governo, Dilma Rousseff cumprimentou o presidente Evo Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira. Após participar da cerimônia de posse e da fotografia oficial, ela retornou ao Brasil. O número de refugiados no Brasil bateu recorde no ano passado. A maioria sírios e angolanos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Em árabe, fica difícil descobrir o que esses dois amigos tanto conversam. Mas basta o português entrar na jogada para compreender. É um diálogo costurado na esperança de dias melhores. Quando eu agora na minha cidade tenho guerra, eu fico muito sofrido, muito triste. E depois vai na consulado, eu falo, eu gosto do Brasil. Eu antes, bastante, eu ver foto, o que tem do Brasil, saber tudo o que tem do Brasil. E depois eu consigo ver aqui. Eu gosto muito do Brasil. Abdu e Mohamed são sírios. Em comum, tiveram de sair da terra natal por causa da guerra que devasta o país. Mohamed chegou a São Paulo faz duas semanas, enquanto Abdu já está há oito meses no Brasil. O número de refugiados acolhidos no Brasil em 2014 bateu recorde, 2.320, a maioria sírios e angolanos. O número é três vezes maior que 2013 e 11 vezes maior que 2012. O trabalho do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão responsável por analisar as solicitações de quem deseja ficar no Brasil com a condição de refúgio, também aumentou. Saltou de 33 solicitações apreciadas por plenária em 2011 para 368 por reunião em 2014. E são vários motivos que trazem os estrangeiros para o país. Hoje, conjunturalmente, o conflito instalado na região da Síria acaba sendo responsável por visibilizar o drama desses refugiados e que acabam também sendo a população mais numerosa entre os solicitantes. Mas também temos de regiões da África e de outros locais da própria América Latina. A Caritas é uma das organizações da sociedade civil que auxilia quem chega ao país em busca de refúgio. Na capital paulista, o aumento no fluxo é percebido desde 2011. Eles sabem que o Brasil é um país que acolhe bem as pessoas, que está economicamente em ascensão. Países da África conhecem que tem uma proximidade de cultura, Brasil e a África. E os conflitos aumentaram muito no mundo. Países que aceitavam refugiados não aceitam mais. Então, esses são um pouco dos relatos que eles nos falam dos motivos que os trazem para o Brasil. Colocar em prática o conhecimento acadêmico e, ao mesmo tempo, ajudar a quem precisa. O projeto Rondon foi criado ainda na década de 60 com esse objetivo. Esta semana, novas equipes de professores e estudantes embarcaram para mais uma operação. O encontro dos novos rondonistas foi no Aeroporto Internacional de Brasília. Essa turma veio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro para seguir para Itatuba, no interior da Paraíba, na Operação Porta do Sol. Conhecer mais a realidade local, com os pequenos produtores, com a comunidade, estudantes, crianças, jovens, adultos. E saber lidar e passar o que a gente aprendeu até agora e aprender muito coisas também. Já o destino final desta equipe da Universidade Católica de Brasília será o município paraibano de Jacaraú. Na bagagem, muito material reciclável e ideias para ajudar a melhorar a vida da população local. Nosso grande foco é gerar renda, é mostrar que você pode gerar renda utilizando produtos recicláveis e já, então, fazer esse link com o meio ambiente. Quer dizer, você pode retirar o lixo e esse lixo virar, de alguma forma, renda para essas comunidades. O caminho para se tornar um rondonista é longo e concorrido. Para chegar até aqui, os estudantes tiveram que passar por várias etapas de seleção, além de cursos e treinamentos, até estarem prontos para embarcar nessa aventura. Emily, de 18 anos, por exemplo, foi uma das selecionadas para o projeto pela Universidade de Brasília. Ela se preparou para fazer oficinas de informática básica com a população da cidade Dona Inês, no Agreste da Paraíba. Uma forma da gente estar levando o que a gente aprende aqui, multiplicando isso, porque não é nem um pouco interessante manter só na universidade a informação. Agora, pronta para viajar, fica a saudade da família. Eu, como mãe, fico preocupada e vou sentir muitas saudades, mas sei que vai ser um conhecimento proveitoso, principalmente para a área dela, que ela gosta muito. Então, eu fico muito feliz. As Forças Armadas oferecem o apoio logístico, como alojamento, alimentação e segurança das equipes. A participação dos rondonistas é voluntária. Desde 2005, 14 mil professores e estudantes universitários já participaram do projeto, em mais de 800 municípios do país. Geralmente, cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. A gente procura sempre cidades pequenas, de até 30, 40 mil habitantes, e que tenham pelo menos 10 mil habitantes. As cidades muito grandes do rondon nem aparecem, muito pequenas, há um efetivo muito grande para... seria pouco trabalho. Então, o ideal é que sejam cidades ali entre 10 e 30, 40 mil habitantes. Juliana participou do projeto Rondon no ano passado, no interior do Maranhão, e guarda na memória e no currículo essa experiência. Para as novas turmas, a rondonista veterana dá um conselho. Vai de coração aberto, porque é uma experiência única, assim, você nunca mais vai passar por aquele sentimento novamente. Mas vá preparado para situações pesadas, de que você vai ter que ter pulso firme para segurar a emoção, segurar o coração mesmo, para ajudar as pessoas que precisam. E nesta sexta-feira, uma reunião na Casa Civil analisou a situação dos reservatórios e o cenário de chuvas no Sudeste. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o nível dos reservatórios no Sudeste estão baixos, porque as chuvas na região são as menores nos últimos 84 anos. Diante desse cenário, a ministra pediu a colaboração de todos no consumo da água e da energia. E ainda afirmou que o governo federal vai apoiar projetos para garantir a oferta e o abastecimento de água. Nós estamos mantendo estreito diálogo com os governos estaduais, o governo federal, e nós estamos acompanhando. E dependemos, obviamente, daquilo que os governos vão trazer de propostas e de medidas de caráter emergencial e medidas estruturantes. Todas as medidas que foram apresentadas ao governo federal, é o que eu reitero, o governo não medirá esforços para apoiar e assegurar o abastecimento em parceria com os estados. Nós trabalharemos em parceria com os governos estaduais e com os municípios, naqueles que têm competência direta de abastecimento. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.